Não me pergunto onde fica o alegre ter Segue o corpo do teu próprio coração Tu darás pela estrada o mundo te descer E ouvir as toques legais de mim ou não Pra quem chega de rosa é o fim da tarde Ou quem vem de olho no Guaiano até amanhã Tem que solta uma praça quer nascer Mergulhada por mim e a filhão Ouve o canto de hoje esse brasileiro Nessa terra que eu amei de nebre Você na cama te lembra o meu campeiro Pedra lourada quebrada que eu fui Amém Amém